Eu ouvi falar que existe menopausa precoce, aí eu fiquei horrorizada. Eu conheci uma moça na rua e ela falou, Lu, eu estou com menopausa precoce. Eu falei, o quê? Existe? Ela falou, lógico, eu estou com isso. Eu falei, ah, vou ter que perguntar para o doutor José. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Quer dançar até o chão agora ou depois? Mais tarde. Tá bom. Então vamos lá, doutor. Vamos falar de assunto sério. Menopausa precoce existe? Sim, exatamente existe. Você encontrou uma moça aí que tem, né, mulheres que têm uma menopausa fora do esperado para a menopausa normal. Em média, 47, 48 anos no Brasil, para as mulheres. E as mulheres começam a ter essa menopausa muito mais cedo. Até antes dos 40 anos. Tem mulheres com 35 anos que entram na menopausa. Mas por que isso? É uma disfunção hormonal, não tem mais produção ovariana, não tem mais produção e aí acaba-se a produção de óvulos e não mais tem ovulação. Consequentemente, não mais menstruação e automaticamente menopausa um ano após a última menstruação. Gente, isso é muito sério. Tem relação com a comida que a gente come? Agrotóxico, de repente uma comida com muitos agentes químicos ou não? Não, normalmente não tem relação com a questão alimentar, né, mas é uma coisa muito importante, como você disse. Por que que ela é muito importante? Porque vocês, mulheres, estão muito protegidas enquanto menstruando. Enquanto na menopausa, vocês têm uma proteção natural dos hormônios. E esses hormônios são bons para o coração e esses hormônios são excelentes para os ossos. Então, depois, essas mulheres que entram em menopausa precoce, têm um risco muito aumentado de osteoporose se não tratada. Porque ela vai começar uma perda de massa óssea muito mais cedo do que aquilo que a gente vem comentando nos outros programas que a gente conversou de osteoporose bastante aqui já. Então, elas têm um risco aumentado de osteoporose. Então, precisa se tratar. Tem como evitar isso? Não ter a menopausa precoce? Não, na verdade, não tem como evitar. Existe um bloqueio, uma queda hormonal e aí a gente não menstrua mais porque não tem mais produção de óvulos. Então, na verdade, não tem como evitar isso, a não ser, entre aspas, evitando alguns estresses que podem ser bloqueadores desses hormônios. Imagina, você com 35 anos de áudio, na menopausa. É muito estranho isso, né, doutor? E não é parar de menstruar porque eu estou tomando hormônio e tem terapias que a gente usa para não menstruar mais. Existem até algumas correntes que advogam que as mulheres não precisam menstruar, né? Mas isso, a produção de óvulos, tudo está normal. Só existe um bloqueio hormonal por uma meterapia. É diferente da menopausa que cessou, né, espontaneamente. Cessou naturalmente com as consequências que a gente já comentou. Agora, existe uma, não sei se é verdade também, uma menopausa do homem chamada de andropausa. Tá certo isso? O que seria a andropausa? É, vamos lá. Então, a menopausa, todas as mulheres vão entrar em menopausa. Então, menopausa... Não tem escapatória. Não tem escapatória. É um evento fisiológico, é um evento normal. É um evento que faz parte do processo, inclusive, do envelhecimento, esta menopausa. A andropausa, ou a disfunção hormonal associada à idade, que tem mudado o nome disso, né, de andropausa para esse termo, né, Como não é normal. Então, os homens não vão naturalmente entrar nesse processo. Então, quando o homem entra, né, tem uma queda hormonal, isto é um problema. Isto podemos dizer que é uma doença e merece avaliação e discutir o tratamento disso. Então, os homens não vão entrar nesse processo naturalmente. Então, um senhor com 85 anos, ele vai ter níveis mais baixos de testosterona, mas não ao ponto de precisar de uma reposição. Entendi. Se precisa, é porque já está num caráter de doença. Exatamente. Se eu tenho sintomas e associado a isso, eu tenho um déficit hormonal, a gente faz uma mensuração de hormônio, como a gente faz para vocês, mulheres, e tem um déficit hormonal, né, aí vale a pena discutir a reposição hormonal, tomando cuidado, aproveitando o momento da próstata, né, para ver se esse paciente não tem já um câncer de próstata, porque aí a reposição hormonal pode ser temerosa e contradicada. Mas vamos deixar claro aqui, Lu, uma coisa que eu queria alertar a todo mundo que está em casa. Não tem nenhum estudo ainda evidente até hoje, mostrando que a reposição hormonal no homem, a testosterona, aumenta o risco de câncer de próstata. Então, fazer a reposição hormonal para quem não tem câncer de próstata, não vai fazer com que esse homem aumente o risco de câncer de próstata, que é um temor dos homens, é um temor até da classe médica por muito tempo. Isso não acontece, os estudos já estão bem evidentes. Então, o homem que não tem câncer de próstata, que tem essa deficiência hormonal, que tem sintomas como fraqueza, perda de massa muscular, perda do interesse sexual, perda da energia, esse paciente vale a pena fazer a reposição hormonal. Mesmo porque, inclusive, ele aumenta o risco de obesidade, principalmente obesidade centria, obesidade abdominal, visceral, exatamente, e aumenta o risco cardiovascular. Então, vale a pena fazer essa reposição pela questão, não só do bem-estar do paciente, não só pela questão do osso, pela massa muscular, pela questão sexual, mas pela parte cardiovascular desse paciente. Que exame que faz para ver se o homem está precisando de reposição? Dosagem de um hormônio chamado testosterona. Vai no laboratório e pede isso? Vai no médico, faz uma avaliação para até ver se aqueles sintomas correspondem a uma deficiência hormonal, faz um exame, né, tá certo? Tem a testosterona, a testosterona livre, a gente faz essa avaliação, muitas vezes precisa até ser repetido, dependendo do resultado do exame, e depois faz uma avaliação prostática para fazer uma reposição. Entendi. Entenderam, homens? Está na hora aí, hein, de você começar a se cuidar. Quantas vezes você foi no médico este ano, meu querido? Está difícil, hein? Estão atrasados há alguns anos, a maioria. Não? A gente tem aqui no estúdio vários homens que faz tempo que não faz exame. Doutor, obrigada, tá, querido? Até semana que vem. Tem uma chuva lascada lá fora, hein? Está com guarda-chuva, hein? Não. Eita, estou vendo tudo. Doutor vai chegar um pintinho molhadinho. Molhadinho. Ensopado. Ensopadinho.